E o sorteio exclusivo do vídeo de hoje é dessa K47 Jaguar. Pra participar é só você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, comentar a hashtag Jaguar e o seu trade link do lado. Boa sorte a todos! Quer comprar e vender skins com segurança pelo melhor valor do mercado? Utilize o Market CSGO. Nele você pode vender as suas skins pelo valor que quiser e também pode comprar suas novas skins pelo melhor preço do mercado. Com muitas opções de depósito e fácil retirada do seu dinheiro. Era essa a plataforma que todos estávamos esperando. Entre agora mesmo o link na descrição. Salve! Salve, parceiro! Pra quem não me conhece, eu sou o Salvo Imanos. Hoje estamos aqui para fazer duas coisas. Primeiro, vamos abrir muitas caixas do CSGO.net. E segundo, vamos sortear a faca do mês de maio pra vocês. Lembrando que agora no mês de junho, eu estou postando dois vídeos todos os dias. Então, esse vídeo que vocês estão assistindo agora, eu vou sortear a faca do mês passado. E no vídeo que vai sair às 7 da noite, eu espero conseguir postar às 7 da noite, eu vou pegar a faca do sorteio do mês de junho. Então, fiquem ligados! Se você gosta desses vídeos aqui no canal, não se esqueça, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo. Ok, estamos com 700 dólares e 710 bonus points. E vamos abrir muitas caixinhas. Além disso, vamos sortear essa baioneta Doppler de 2.500 reais. Vamos ver quem foi o grande felizado. Inclusive, já vamos sortear primeiro... Não, vamos abrir umas caixinhas primeiro. Abrir umas caixinhas primeiro. Vamos abrir aqui, ó, peraí. Hoje o Fallen vai dar bom pra mim. Hoje o Fallenzão vai me dar uma skinzinha top. Bora, Fallenzão, me dá uma skinzinha top, meu parceiro! É, Fallenzinho, sacaneou comigo, hein? Vamos tentar outra vez. Tem 251 bonus points. Consegui abrir mais duas do Fallen, mano. Vem, Carambitlore, pelo amor de Deus. Ah, não. Ah, não, ah, não, ah, não, ah, não, ah, não. Peraí, tem a caixa do Cold, mano. Cold vai me dar alguma coisa boa. Não é possível. Cold vai me dar uma file serving. Vem, Coldzera. Vem, mimim. Ó, veio uma K47K de Rádio. Já tá bom, já tá no esquema, tá ligado? 75 dólares. Melhor que eu falem, tá ligado? Se você quiser depositar aqui no CSGO.net, eu tenho um presente pra vocês. Vocês entram pelo link que tá na descrição. E aqui, na hora que for depositar, você usa o meu PONSAULO, S-A-U-L-L-O, que você vai ganhar 35% de bônus no seu depósito. Ou seja, depositou 10 dólares, ganha R$3,50. Depositou R$1.000, ganha R$350. Então, 35% de bônus em cima de qualquer valor depositado. E melhor ainda. Ah, e Saulo, já usei uma vez. Você pode usar quantas vezes você quiser esse cupom. Então, tipo, usou o cupom Saulo uma vez? Pode usar de novo. Pode usar de novo. Pode usar de novo. Pode usar de novo. E assim, você sempre vai tendo 35% de bônus no seu depósito. Isso é bem interessante. E também tem a vantagem de quanto mais vezes utilizar o meu cupom no CSGO.net, maior essa chance de ganhar. Se você usar 50 vezes o cupom Saulo, você vai ter 50 chances de ganhar todos os sorteios que vão ter aqui no canal. Então, tipo, você usou hoje o cupom, você pode participar de todos os sorteios que vão acontecer na história do canal. Então, vale bastante a pena. Porque agora fez todos os cupons em um só. Agora é só o cupom Saulo. E você pode usar quantas vezes você quiser. Aí você clica em adicionar fundos à conta, caso você queira depositar por cartão de crédito, skins ou bitcoin. Caso você queira depositar por boleto bancário, você vem em via G2AP, seleciona o boleto ou o método de pagamento que você quiser, utiliza o cupom Saulo e coloca o valor aqui embaixo. 710 dólares? Pera aí, mano, que agora o bagulho ficou sério. Eu vou abrir... Pera, 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 pera. Quanto custa? Falta 34. Deixa eu vender alguma coisa de 34 dólares. Isso aqui. Boa. Aí agora eu venho e abro 5 caixas de facas. Ai, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Loucura. Veio uma baioneta da Gertuf. Já é legal. Já é legal pra caramba. 824 dólares. Profitamos. E dá pra nós... Nossa, dá pra nós... Pera aí, eu vou fazer um contrato com essas skins mais ou menos, tá ligado? 65 dólares. Nunca nem vi essa MP9, sendo bem sincero. Tá, 21 dólares. Eu vou abrir a minha. A rei do Profit. Bora. Tomara que venha uma fire certa, tipo a nós. Não. Dá pra vir mais um. Vou no modo rápido mesmo. Eu vou solicitar essa K47 case errada, né? Pra gente ver como que ela tá. Porque vai que ela veio glúteando, né? E vou vender alguma faquinha, mano. Vou vender a mais simplesinha. Pra tentar pegar alguma skin pra sortear pra vocês. Que eu sei que vocês amam os sorteios. Vou abrir 10 covers. Tomara que venha, sei lá, pra sortear pra vocês uma Fuel Injector, uma Bloodsport, uma Zimora, com a Marini. Tem que ser alguma legal, mano. Ó, vê essa Jaguar, mano. Vê a Jaguar. 19 dólares. É, a Jaguar é legal, mano. É legal. Vou sortear, então, essa K47 Jaguar pra vocês. Pra participar do sorteio da K47 Jaguar, é só você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, comentar a hashtag Jaguar e o seu trade link do lado. Isso. Ocorreu um erro. Ah, não é possível que a K47 Hardened não vai vir, mano. Mas a Jaguar tem que vir, pelo menos. A Jaguar vai vir. É, a Jaguar deu certo. Vamos fazer um contrato com os itens vermelhos que sobraram aqui. E a K200 dólares. Bayonetta K47 Hardened. Ok, vou solicitar. Vai que ela vem gludiando. Não se sabe, né? E aprimoramento? Vamos tentar fazer umas loucura-aiada, mano. Tipo, uma faca de 122 dólares. Tentar transformar em uma... Sei lá. Uma Talon K47 Hardened. 34% de chance. Vamos ver. Ah, pior que eu quero essa Talon. Agora eu vou ficar tentando. Vou ficar tentando essa Talon. Eu vou tentar essa Talon, porque se vier uma Talon Blue Jam pro Saulinho... Ah, esquece, né, papito? Ah, eu fui na Carambit sem querer. Ai, perdi, mano. Era pra ter ido na Talon, mano. Mano, pior que essa Bayonetta Gamma Doppler é irada, mano. 62%! Eu quero uma Bayonetta Gamma Doppler. Ah, não é possível. Mano, não é possível. Eu tô muito azarado no upgrade. Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Que a gente vai ter que recuperar esse negócio aqui agora. Que eu... Porra, meu azar no upgrade agora foi tipo uma coisa de outro mundo. 31%. Agora vai dar bom, porque não tem como dar ruim. Não é possível. Caramba, eu me ferrei grandão. Tá, vamos ver se chegou as duas... A faquinha e a Jaguar, né? Ganhei uma Bayonetta 15 Harmed. Será que ela veio, Blue Jam? Vamos ver agora. A Jaguar chegou, ela vale R$100. Pra participar do sorteio dessa Jaguar, eu já falei, mas repito. Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações, comenta a hashtag Jaguar e o seu trade link do lado. Mano, eu fiquei jogando o upgrade achando que eu ia ganhar, mano. Mas eu perdi todos. Caramba, dei azar absurdo no upgrade. Isso é louco. Agora é esperar a faquinha. Chegou a faca. R$1.600, veio pouco usada. Mas o que a gente quer ver é lá dentro do jogo, se ela veio Blue Jam. Hum, não. Ela não veio Blue Jam, nem perto de Blue Jam. Vou fazer o seguinte, eu vou voltar essa faca pro site. E tentar ganhar uma mais da hora. Ó, a casinha de vocês é linda demais, manos. A K47 Jaguar, pra participar do sorteio dela, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações, comenta a hashtag Jaguar e o seu trade link do lado. Essa skin é muito linda. Então eu vou recusar a baioneta e vou tentar pegar outra skin. Enquanto a baioneta tá voltando aqui pro site, vamos fazer o sorteio da baioneta Doppler. Ha, baioneta de vocês. Foram no total 2.942 entradas. Não significa que tem tudo isso de pessoas participando. Então a gente joga isso aqui, porque tipo, cada cupom usado era uma chance de ganhar. Vamos colocar aqui o random.org e vamos sortear aqui, de 1 a 2.942. E o vencedor foi o 992. Vamos ver quem foi. Barbie Sem Quem Real. Barbie Sem Quem Real ganhou, aparentemente. Ele usou o cupom SAULO76, ele utilizou aqui, ó, Manu, é o Nick, utilizou o cupom SAULO76 e podia usar o SAULO76, tá? Tá aqui, ó, o SAULO76 podia ter utilizado. O perfil do CSGO.net dele é esse daqui, perfeito. Ó, inclusive já ganhou até uma Block Bullet Queen. Hum, e pegou, vamos ver o que ele tem no inventário. Ó, tem umas faquinhas loucas. É privado o inventário dele. Puts, é privado, não vou conseguir mandar a oferta. É privado, não consigo mandar a oferta. Porém, eu vou mandar uma mensagem no DM pra ele. Mas antes eu vou perguntar pro gringo só se realmente ele utilizou o cupom. Bom, é, realmente ele enviou apenas uma vez o comprovante aqui, a print, perfeito. Então agora eu só vou verificar com o gringo, mas enquanto isso eu vou mandar uma mensagem pra eles aqui. Como é que eu faço? Ah, eu vou mandar mensagem aqui do meu celular pedindo pra ele abrir o trade link. É, e pelo visto aqui tem um admin, que é esse aqui, ó, Felipe Trabali. Vou mandar mensagem pra conta real dele também, que esse daqui é o... Vou mandar mensagem na conta real dele também pra ele abrir o trade link, o perfil. Pronto, já mandei mensagem aqui pros dois perfis, tanto pra esse quanto para esse. É, agora só deixa eu falar com o gringo aqui pra ver se esse perfil aqui realmente utilizou o meu cupom. Ah, na verdade é só eu ver aqui, ó, 151873... É, melhor, pera aí, eu vou mandar o perfil pro gringo, já vou. Aí, rapaziada, ele acabou de abrir aqui o perfil dele. É, mandei mensagem, ele deve ter respondido aqui rapidão. Deixa eu ver com qual perfil que ele viu. Ele abriu o trade link dele rapidinho, não é bobo nem nada, né? Ele já abriu aqui, ó, só verificando se é isso aqui mesmo. Verificando novamente a conta, até porque é uma faca, né, mano? É isso mesmo, perfeito. Quando eu clico aqui, abre o coraçãozinho. Coraçãozinho, perfeito. Coraçãozinho, é isso, perfeito. Esse aqui mesmo, o trade link dele. Vou mandar agora a baioneta Doppler de R$2.500. Ah, não, só esperar o gringo confirmar, calma aí. Então, rapaziada, o gringo confirmou realmente, ele utilizou o cupom. Vou aqui aceitar no celular, enviar a proposta, recarregar. Calma aí, tô aceitando aqui no celular. Recarregar e pronto, já enviei a faquinha para o coração. Então, o sorteio da baioneta Doppler é concluído com sucesso. E a faquinha voltou aqui para o site, vendi ela. Tô com R$280 e temos caixas novas. Caixas Summer Week. Uh, vamos abrir 10 dessa caixa. Night Waltz. Caixinhas novas, tem adesivo. M4 Impero. É interessante a caixinha. Ah, veio duas famas, uma USP. Ah, é... 72, a gente gasta 100, né? Uh, mais ou menos. Mosquitões. Tá. Não é muito boa essa caixa não, mas eu vou abrir 10 dela também. Porque se vier essa Interrail, a gente tem um Profit da hora. Ou se vier qualquer faca, a gente tem um Profit muito louco também. Nossa, eu achei que ia vir a faca, mano. Preju de novo. 10 dessa daqui. Cool Drink. É Cool Drink ou Cold Drink? Agora eu não sei ver direito. Ó, tem aqui Alphi Lighting. Ai, caralhos. 43, não diga as qual é. Cold Drink. Cold Drink. Vou abrir 10 de modo rápido. Nossa. Tô tendo preju nessas caixinhas, isso sim, mano. 14. Preju de novo. Mano, essa daqui custa 70 centavos. Porém, não tá vindo nada de bom, né? Eita, caralho. Tá, 173 dólares. Mano, vamos tentar um aprimoramento? Um aprimoramento safe? Sério, eu quero muito mesquinho, sei lá, case hard, né? Tipo uma... Uma butterzinha, pá. Deixa eu pensar aqui o que seria legal. Mano, sei lá, essa Bowie Doppler aqui já é legal pra caramba. 68% de chance de ganhar ela. Eu vou tentar. Ah, não é possível. É. Dias de luta, dias de glória, né, mano? Nossa, mano. Mano, nenhum aprimoramento meu hoje deu certo. Hoje o meu azar tá grande. Melhor eu ir parando por aqui pra não perder tudo que eu tenho. Lembrando que tá rolando o sorteio dessa AK-47 Jaguar. Pra participar, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações, comenta a hashtag Jaguar e o seu trade link do lado. Então, rapaziada, esse foi o vídeo. Se você gostou, reventa aquele like, se inscreve no canal. Eu vou na nessa. Um beijão do solo pra todos vocês. E fui! Tamo junto, mans! Um beijão do solo pra todos vocês.